Os corpos aí de pai e filho assassinados em Taguatinga foram enterrados, foram enterrados nesse fim de semana. O Arnison Rodrigues, de 31 anos de idade, e Edson do Carmo, de 62, eram donos aí de uma padaria, esses dois que estão aqui com a gente. Ele chegava, inclusive, pra trabalhar. Isso aconteceu na última quinta-feira, quando foram surpreendidos aí pelo autor, que atirou contra eles, pelo menos seis vezes. Vocês vão entender a novidade desse caso agora, com Jéssica Nascimento, na tela. O Arnison Rodrigues, de Jesus, de 31 anos, e Edson do Carmo, de 62, foram mortos na tarde da última quinta-feira, nesse escritório, que fica na CSG 5 de Taguatinga. O imóvel fica ao lado da padaria que a família administrava. No dia do crime, a nossa equipe conversou com uma testemunha, que presenciou tudo. Eu estava dentro da padaria tomando um caldo, aí chegou esse cara de moto, com capacete, não dava pra ver quem é, né? Aí o dono da padaria também estava por perto com o filho, aí começou os disparos, né? Aí o filho, mas o dono correu pra garagem. E aí começou os disparos, aí eu não vi mais nada, não. Aí todo mundo, as portas se... começou a baixar as portas, aí todo mundo saiu. Aí começou a chegar as polícias, tudo. Aí pronto, aí matou o cara e pronto. Na sexta-feira passada, um dia após o duplo homicídio, a polícia identificou o principal suspeito de cometer o crime. O agente penitenciário aposentado do Distrito Federal, Marcos Antônio Santos, de 56 anos. Porém, por volta das quatro horas da tarde, o corpo de Marcos foi encontrado no setor L Norte, em Taguatinga, ao lado de uma moto. A principal suspeita é de que ele tenha tirado a própria vida. A moto encontrada ao lado do corpo de Marcos foi utilizada na fuga após o crime, como mostram essas imagens de câmeras de segurança, colhidas pela polícia civil. Marcos está de blusa azul e capacete branco. Horas antes de matar pai e filho, ele também esteve na padaria da família. As imagens mostram Marcos parado, perto do balcão, tomando uma bebida e usando um boné. Pai e filho foram enterrados durante o final de semana aqui no cemitério de Taguatinga. Dezenas de familiares e amigos estiveram presentes e todos estão muito revoltados com tamanha brutalidade. Descreveram o Arlisson e Edson como duas pessoas muito amorosas e principalmente generosas. Não conseguem entender o motivo do crime. Mas, segundo testemunhas, a família tinha quatro padarias. Abriram uma no ano passado em Taguatinga, do lado ali onde esse crime acabou acontecendo na última quinta-feira. O Marcos era dono desse espaço e, por conta disso, pai e filho decidiram reformar o ambiente, aumentar o local. Marcos então informou que precisaria aumentar o preço do aluguel. A família não concordou e os três sempre estavam discutindo. Não conseguiam chegar a um valor comum. E isso teria sido a motivação do crime. Ainda segundo testemunhas, a negociação se arrastava há cerca de seis meses. O aluguel, que custava três mil reais, aumentaria quinhentos reais. Pai, filho e Marcos teriam marcado um encontro no escritório na quinta-feira para selarem um acordo. Mas o Arlisson e Edson foram surpreendidos com os tiros. Foram pelo menos seis. Pelas redes sociais, a família das vítimas descreveu um pouco da dor de perder duas pessoas de uma forma tão covarde. A namorada de o Arlisson falou sobre os planos que, infelizmente, nunca serão cumpridos. O casamento, a viagem e até o sonho de terem juntos um filho. E um policial que, na boa, tinha que ter mais discernimento de como usar uma arma, mais discernimento do que é um homicídio, de que é uma tentativa de homicídio, do que é matar um pai de família, do que é matar um trabalhador. Eu não sei, eu tô achando que não tem o tal do limite, a maldade do ser humano, a cabeça do ser humano. Então, covarde, esse cara que fez isso, foi lá, matou o senhor, de 60 e poucos anos de idade, o filho dele de 31 anos de idade. Covarde, né? Mais covarde ainda, foi que ele foi aqui pro meio do mato e tirou a vida dele. E tirou a vida dele por uma imbecilidade. Eu não vou passar a mão na cabeça desse policial porque ele fez isso com ele também. Ele é um imbecil. Cara, como é que vocês vão resolver as coisas com violência? Ainda mais na bala. O que uma pessoa dessa pensa da vida? Eu vou lá, vou matar os dois, aí amanhã eu assumo tudo. Vocês iam pensar o quê? Que os corpos iam sumir assim, tomar um chá de pirim-pim-pim e pronto, e acabou? E você ia ser o dono da razão? Ah, pelo amor de Deus, cara. Meus pesmas aí. A família de todo mundo, até do policial, que não tem nada a ver com a loucura dele, né?